Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos falar sobre um filme recém-lançado, Olhos Famintos Renascimento. São 21 anos desde que pudemos cruzar nossos olhos pela primeira vez com Olhos Famintos. O filme de terror, que tinha chancela de Francis Ford Coppola como um dos produtores executivos, teve arrecadação recorde em seu lançamento e garantiu uma trilogia, que agora ganha mais um episódio, Olhos Famintos 4. Intitulada Olhos Famintos, renascido a produção estreou nos cinemas norte-americanos em 19 de setembro, e vai seguir por apenas três dias em cartaz. O filme é um reboot que será seguido por mais dois, fechando uma segunda trilogia. São quase 23 anos de existência da franquia, um número emblemático para quem prestou atenção no filme, já que o monstro do enredo ataca a cada 23 anos, por 23 dias. Apesar disso, o filme chegou antes, para que seu vilão pudesse se unir a tantos outros assassinos emblemáticos do gênero em 2022, Leatherface, Pinhad, Predador, Gosface e Michael Myers. Qual é o enredo de Olhos Famintos 4? Para reinicialização da franquia, o local escolhido foi um evento para fãs de terror em Louisiana, nos Estados Unidos, o festival Horror On, um carnaval macabro povoado por fanáticos pelo gênero, um esqueleto comedor de espadas, um palhaço maníaco, um cuspidor de fogo e todos os tipos de aberrações e geeks. Nele, o casal Chase, interpretado por Imran Adams e Laine, vivida por Sidney Craven, ganha um grande prêmio, a chance de ficar em uma escape room com o tema Olhos Famintos. O problema é que o monstro da franquia também está lá. Laine, inclusive, experimenta premonições que a alertam sobre o passado da cidade e sua lenda local, do vilão Creeper, fazendo-a sentir como se ela já tivesse estado lá antes.